Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia E essa menina é um desejo seu Vamos lá! Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia E essa menina é um desejo seu E Deus me trouxe, eu vou fora do céu Me desculpa a vida aqui desse jeito Me perdoe o gargirinho do queiro De camisa larga, de condona é pra trás E na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela nos fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia E essa menina é um desejo seu Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia E essa menina é um desejo seu Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia E essa menina é um desejo seu E Deus me trouxe, eu vou fora do céu Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha 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 Dora Maria Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Dora Maria Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Dora Maria, deixa eu namorar a sua filha Dora Maria, nesta menina é um desejo seu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.